Música Categoria até 70 quilos Da Flávio Baiano Team Modalidade Vox Música 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 Vamos a apresentação Apresentando a equipe Tempo da Luta Na categoria até 70 quilos Arthur Gabriel Córder Vermelho Música 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 Essa é a luta do oferecimento De opção de ferragens Que é a nossa patrocinadora E também Estação Hortifruti E as demais Muito obrigado A participação Nossa Música Música Cine e bate Combinando Vai o seu primeiro Música Isso Foi 3 golpes Música 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 Sem instrução Galera pedimos a atenção dos atletas semiprofissional e atletas do Muay Thai Amador com horário até as oito e meia Vá se prepararem viu galera Tá bem? Pode fazer de novo Pox Pode ser primeiro Sai daí, sai daí Vai dormir Luiz Olha a guarda Olha a guarda Um dois Um dois Olha a guarda Um dois Para Para Ele tá dormindo Vamos Um dois Um dois Um dois Um dois Já tá na loucura Jardo Só vai dizer um dois Gira, sai daí Abaixa o quê Abaixa o quê Um dois Um dois Um dois Vai girando Passa atrás Luiz Sai Luiz Sai Luiz Sai Luiz Sai 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 Atenção galera, pedimos a atenção dos atletas da equipe Avalanche Team, William Fernando, para se preparar para o combate E também ao Bruno Felix da equipe Avalanche Team, os atletas nível amador do Muay Thai, com horário até as 8 horas, se prepararem um dos empate A gente vai citar A gente vai desligar A gente vai desligar A gente vai desligar A gente vai A gente vai Eles ficaron o primeiro A gente vai A gente vai Prontal O terceiro é o atumar áudio Fox, não precisa tocar Luta! Porrada Luiz, bora! Luta porrada Luiz Pegar os encontros Já sentiu Já sentiu Vira Arthur Vira Arthur Vira Arthur Vira Arthur Ele tá querido Isso, boa 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 Vai girar Ih, boa Vai girar Ele tá tentando fácil Refira, já morreu Bora Estou lá Uma camisa, por favor Sem instrução Sem encostar na cola Se costa por favor Oh, gancho, você tá pegando o gancho, Luiz? Você tem tudo aí, Luiz? Boa! Um, dois, vai! Boa! Desceu, vai! Agora responde! Boa! Responde! Sai daí, sai daí, sai daí! Vai girando! É ele que é agora! Não é isso? É tudo errado, vai! Bota aí, vai! Boa! Boa! Tudo, Luiz! Isso! De novo, ó! Vai à esquerda, volta à esquerda! Boa! Já cansou, Arthur! Quero o quê? Só a hora de colocar ele aqui, Arthur! Boa! Abaixa o que é, Luiz? Sem segurar! Tropeia! Sem segurar! Para, Arthur! Não tem segurada! Para, Arthur! Tropeia, Luiz! É o certo! Vai, 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 vai! De novo, vai! Já cansou, Arthur! Ok, estando alto! Mais escritura! Sem dúvida! Vai girando! Levanta a mão, Luiz! Vai girando! Vai girando! Vai girando! É juiz! Abaixa o que é, Luiz? Boa! 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 Nossa Senhora! Boa! 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 Tira a luva, tira a luva. Tira a luva, tira a luva. Tira a luva, tira a luva. Tira a luva, tira a luva.